Fala pessoal, tudo em paz? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou fazer a substituição do óleo da minha scooter, meu laboratório na verdade. Estarei usando esse óleo aqui da Motu, que é próprio para scooter. Ele tem uma propriedade que é indicado para esse tipo de motorização. O que acontece? Esse óleo além de lubrificar, ele condiciona muito a peça. Ele lubrifica, condiciona e melhora a performance da scooter. Na parte de economia, na parte de desempenho, refrigeração. Então ele é próprio para isso, porque o CVT nosso, da scooter, ele não trabalha no óleo, igual das motos convencionais. Então ele não precisa ser lubrificado. Então é um CVT seco, o câmbio é seco. Não precisa fazer essa lubrificação. Então essas propriedades são diferentes do óleo comum de quatro tempos. Aquele W1030, que geralmente eu uso pelo menos o W1030 da Honda. Mas esse óleo é indicado só para scooter. Já ao contrário, já não pode ser aplicado esse óleo. Esse óleo, se for colocado na moto convencional, ele vai patinar a embreagem. Então não vai acionar legalzinho. Esse óleo da Motu, não especificamente precisa ser da Motu, mas esse óleo próprio para scooter, o que acontece? Ele lubrifica, condiciona o motor, faz o resfriamento adequado. Melhora a performance, desempenho da Motinha, da scooter. E você ganha um pouco de velocidade também. E na primeira partida do dia, o óleo, ele ainda não foi bombeado na primeira ligada do dia. E aí o que acontece? Ele já vai estar lubrificado as peças. É igual aquele Militech que fala, né? A peça interna, as peças internas do motor, elas já vão estar lubrificadas. Já vão estar condicionadas. E quando você der a primeira partida, ele não vai dar aquela primeira partida até a bomba acionar, subir o óleo e tudo mais. Então ele vai dar a primeira partida legalzinho. A vibração do motor vai diminuir. Questão de barulho, se tiver no motor algum ruído, vai diminuir também. Desempenho vai melhorar. Então eu indico aí, eu estou usando, já fiz os testes e é bem legalzinho. Beleza? Assine o canal, curta os vídeos e é isso. Abraços.